Aquecer os pés e quem usa ainda é a do Paço dos Oliveiras. Tijolo. Tijolo? Vai aquecer o tijolo. A Gessi Dutra que usa isso. É uma bolsa d'água quente nos pés, né? Ei, Fossequinha. Fossequinha, tão bem louco. Tá aqui, tá tudo ok? Tá aqui, nesse aqui. Não, esse. Tá tudo ok? Alô, Gessi. Geraldo, é a Gessi. É um sabonete, um shampoo de cabelo e um condicionador de cabelo. Maluco pra tomar um banho com esse frio, Gessi. Aí é bravo, troço, mas tudo bem. Pra mim, ouvinte, agradeço você, Rodolfo. Ó, tá bom. Tem telefone? Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Eliette. Tudo bem? Quem falou? Eliette. Elisete, sim. Diga, Elisete. Eliette. Hein? Eliette. Oi. Oi. O que é que tem na caixa? Eliette. É, tem uma cuia, uma bomba, erva, uma rapadura. E uma rapadura. Muito bem. Não quer trocar rapadura por outra coisa? Não. Não? Pois é. Pois é. Não quer trocar... Um chazinho. Hein? Um chazinho. Um chazinho. Então, vou deixar valendo a rapadura e o chazinho pra ti aí, tá? Um abração, então, pra ti aí. Obrigado, viu? Obrigada. Uau. Tchauzinho. Tem mais aí, vocêquinha? Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? É a Aninha. Aninha, agora melhorou até a voz da Aninha, hein? Ah, não. Agora eu me sentei, Prito. Ah, então tá bem, bom dia. Diga, Aninha, o que nós vamos botar agora aqui? É o pijama e a pantufa. Pijama, pantufa. A rapadura e o roupão. Ah, a rapadura e o roupão. Não quer trocar a pantufa por outra coisa? Não, não quer. Não quer? Não. É só isso aí. Tá bom, então? É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Não tenta me enrolar, tá bom? Tá bom, então. Abração, Aninha. Obrigado. Que tem na caixa, né? Que tem na caixa, né? Que coisa boa. Tem mais gente aí? Comentário da live, hein? Comentário da live. E comentário da live. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, vou passando aqui o telefone, né? 0399. Bom dia, Geraldo. Quase frio. Pois é, né? A Cíntia Ferreira. Tá bastante frio, né, Cíntia? Qual é teu palpite, Cíntia? Dá pra nós aqui, diz qual é. Olha aí, a Zenilda Richel. Tudo bem, Zenilda? Botou pra nós aqui hoje, então. Bom dia. Tem uma garrafa térmica, uma cuia, um boné, uma pantufa. É. A Zenilda Richel, do bairro Vila Nova. Valeu, Zenilda. Aqui tem na caixa, minha amiga Maria Lúcia Borges. Ali, Maria. Tudo bem contigo? Um abração. Tem na caixa. Tem uma manta. Tem um roupão. Tem luvas. E tem uma pantufa. É, né? Tá bom, então. Esse tempo de frio aí, tudo serve, né? Bom dia, bom dia, bom dia. O que tem na caixa, Neuza? Dá uma riscada aí, né? Dá uma riscada. Diz pra nós o que tem na caixa aí, Neuza. É, diz pra nós aí. Bom dia. Eu acho que tem na caixa pipoca, kit marrão, pantufa e bala de mel. Bala de mel. Bala de mel, 2117 do 997. Bala de mel. Alô, Altair Tavares. Bala de mel, hein? Coisa boa. Tá certo? Saudade. É, seu Altair Tavares, né? Coisa boa. Seu Altair Tavares aí. Alô, Silma. Tudo bem, Silma? Abração grande, né? Eu acho, né, que tem na caixa um lençol térmico, um rádio, papel higiênico e um sabonete. Será? Bom dia. Eu acho que o que tem na caixa é um quilo de erva, uma cuia, uma garrafa e uma jarra elétrica. Uma garrafa e uma jarra elétrica. Vamos ver o que vai dar, né? Tá bueno, então. Valeu, obrigado. Ô, Fonsequinha. O que é que tá chegando contigo aí? Pô, tô louco pra dizer que tem nessa caixa uma cachaça aí, mas fiquei... Ah, 51 ainda, né? Não vou falar nada. Não, não, 51 não. Não? Não. Mas aqui eu tenho aqui o Dilvo Zenildo Lidenburg, né, que diz que tem uma garrafa térmica, uma cuia e também... Parou aqui, agora achei. Chegando os outros aí. Uma garrafa térmica, um boné, uma pantufa, a Zenilda Reis, do bairro Vila Isabel. Muito bem. Aqui eu tenho aqui a Aranilda Bandeira, que tem na caixa uma garrafa térmica, uma cuia, uma bomba e uma erva mate. Ó. Vou atender o telefone. Vai atender o telefone, que eu falo aqui da Ione. A Ione diz que tem na caixa, tem um rádio, tem uma cuia, tem uma bomba e tem erva na caixa. Vamos lá, então. Bom dia, Geraldo. É a Ilda. Geraldo, tem na caixa, é a erva, a cuia, a bomba e a garrafa térmica. E a garrafa térmica. Tá bom, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado, Ilda. Pra ti também, boa sexta-feira. Tem gente no telefone? Tem. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? É a Gladys, do bairro Vila Nova. Ô, Gladys, tudo bem? Tudo bem. Diga, meu amigo, o que que tu acha que tem na caixa? Eu acho que tem uma garrafa térmica, uma jarra elétrica, uma pantufa e um pacote de bala. Isto. Não quer trocar a pantufa por outra coisa? Pode ser, então, uma cuia e uma bomba. É, mas tem que ser uma coisa só. Ah, tá. Então, um quilo de erva. Um quilo de erva, né? Tá bom, valeu, obrigado, Gladys. Vou deixar a pantufa. Eu vou deixar a pantufa junto aí, tá? Tá bom, então. Obrigado. É, aí o João Paulo aí. Alô, Silvana. Como é que tá, Silvana? Tá bem contigo? Coisa boa, né, Silvana? Isto. Olha aí, ó. Pra mim tem uma garrafa térmica, uma cuia e um cachecol. Enrolar no pescoço. Um cachecol pro pescoço. Coisa boa, um cachecol. Falasse com o Cudê essa semana? Quem? Falasse com o Cudê essa semana? Não. Aí tu pegar o cachecol dele. Tá sempre, né? Tá sempre, né? Um homem friolento. Vamos em frente aí, vamos em frente aí. Posso falar da Ione Chelim? Vamos. Bom dia, coxina dos Amaral, a Ione Chelim. Isso. Tem na cuia, garrafa térmica, chocolate e bala. Ó. A Leia Rocha. Uma garrafa térmica, uma cuia, uma bomba e erva. Ó. Aí temos a... Ah não, essa não pode, só vai dar bom dia. A Aline só dá bom dia pra nós, mas nada. Tá bom. Não tem nada, sabe o que tem na caixa, Aline, fica quieto. A Aline quer saber o que tem na caixa? É, certeza que tem na caixa é muita coisa boa. Não, tá certo então. Tá certo. Tá bom. Sônia Maloé, bom dia, o que tem na caixa é uma garrafa térmica, cuia, bomba e uma erva. Rosane Rodrigues, só deu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Ei, coisa boa. Tá terminando o prazo, né, Mauro? Por enquanto só um acertador e hoje. Hoje só tem um acertador. É. Um só acertador hoje. É, olha aí, ó. Um só. Vamos dar um pouquinho mais aí, ó. Tá? A ligação a gente não pode atender aí do WhatsApp hoje, tá? Vamos dar mais um tempinho pra eles. Bom dia, Geraldo, Aline, Mauro. O que tem na caixa? Meia, toca, manta, chinelo, chinelo de pelo. Abraço. Sabe o que é que tá mandando pra nós? A Verinha, a Vera Lúcia. Que coisa boa. Valeu, Vera. Obrigado. A Gabriela de Junque. Bom dia. Na caixa tem erva, kit, chimarrão, jarra elétrica e uma rapadura. Ó. Né? Também a Elizabeth Gouveia. Só deu bom dia. Bom dia. A Marilane de Junque. Bom dia. Na caixa tem garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Como é que é? A Marilane? Marilane de Junque. Isso. Tem na caixa garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Garrafa térmica, cuia, bomba e erva. E anterior, o que que diz que tinha uma rapadura junto? Aqui da rapadura e a Gabriela... De Junque. Junque também. Vite. É. Que que tinha ali? Ali ela tem uma kit de chimarrão, jarra elétrica e uma rapadura. Uma jarra elétrica e uma rapadura. Isso. Tá bom então. A Mônica Kurtz também já tá aqui conosco aqui lá do Passos Oliveira. Uma garrafa térmica, erva, cuia, bomba e chocolate. Oh, coisa boa! Alô, como é que tá a Madalena? Tudo bem, Madalena? Neug Bauer Dietrich. Conhece a Madalena Neug Bauer Dietrich? Madalena, Madalena. É. Martinho Davi. Olha, o André, né? Que é o esposo da Madalena, né? Vai te dizer o que que tem Madalena. Madalena daqui a pouquinho. Pessoal da Ferragem Nacional. E o homem é forte. E é grande. Dá-lhe uma socada, um bate-staca de cima pra baixo. É assim, terra do chão, né? E tem gente no telefone? Eu não disse que a Madalena mandou pra nós aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? É a Marlene. Ô, dona Marlene Coxia do Silveiras, apareceu a Margaíra. Diga, Marlene. Não, tem uma garrafa térmica. Sim. Uma rapadura. Sim. Uma bomba. Uma bomba. E a cuia. E a cuia. Garrafa térmica, rapadura, bomba e a cuia. Não quer trocar a cuia? Pode ser. Por que que tu quer trocar a cuia? Por um quilo de erva. Por um quilo de erva. Não quer trocar a rapadura? Ou não? Pode ser por um par de pantufa. Por uma pantufa. Tá bom, Marlene. Valeu, um abração pra vocês aí, tá? Tá bem. Dá um alô pro seu Isair também, quando eu dou toque. Ah, o Isair, a Marlene e o Chico do Silveiras. O Breno, como é que é a esposa do Breno? É, eu, o Breno. Tem o Bento, tem a Andriele. Pois é, como é que é o nome da esposa do Breno? Andriele. Andriele. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá. Feito. Essa é a Marlene participando. Já estamos aqui também com a Denise Duarte. Tem kit, chimarrão, rapadura, manta e meia. A Sônia Domingues da Rocha. Bom dia, que friozinho. Ah, tá bom mesmo. Bom. Margarete Ratki, Mauro e Geraldo, bom dia. Rosane Rodrigues, bom dia. Canguçu, bairro Fonseca. Na caixa tem garrafa térmica, cuia, bomba, erva, pipoca e rapadura. Passou de quatro. Passou, né? É, tem que tirar uns dois aí, tem que ser quatro aí. Mas vamos escolher só quatro desses aí, né? Vamos lá. Tem mais aí? Então tá. A Madalena diz que tem água, toalha, meia e um kit. de chimarrão. Olha aí, ó. O pessoal tá mandando. Bom dia, da Maria Garcia da Vila Nova. Quero participar do sorteio. Muito bem. Maria, manda outra mensagem. Maria Garcia da Vila Nova. É, manda outra mensagem. Ah, vamos ver aqui o que ela mandou pra nós aqui. Bom dia, que é Maria Garcia da Vila Nova. Que tem na caixa uma garrafa, uma cuia, erva e uma garrafa de vinho. Ó. Um copo de vinho. Um copo de vinho, ó. Vinho só, não é uma má pedida, né? Geraldo, já participei. Pode participar de novo? Pode, minha amiga. Pode dar quantos palpites você quiser. Quem já participou, participa de novo. Porque o que vale é o palpite. Pode errar num, pode acertar no outro. Pode andar perto nesse, pode errar longe no outro, né? Então tá participando. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcia Soares. Tudo bem, Marcia? Abração pra ti. Bom dia. Na caixa tem a mateira, cuia, bomba e erva. Olha aí, a mateira não tinha aparecido ainda, né? Mateira não tinha aparecido ainda, viu só? O que tem na caixa é uma bomba, uma cuia, uma erva e uma garrafa. Aqui é a Rosângela de Souza da Fortaleza. Rosângela de Souza da Fortaleza. Tem cuia, tem bomba, tem erva e uma garrafa térmica. Olha aí a Rosângela, né? Isso, deixa eu ver aqui. Bom dia. Eu escrevi aí. Tu não leu? Não, claro que li, sim. Aqui, água, toalha, meia e um kit chimarrão. Há água, toalha, meia e um kit de chimarrão. É, Madalena, é isso aí, né? Madalena Neugebauer Didrich. É, é da nacional ali, claro. Eu fiquei falando depois... Do Guatimim. Do Guatimim, do Guatimim. A Madalena tem uma história incrível. Ela contou outro dia pra nós aqui, né? Bombou a história da Madalena. Como ela veio pra cidade, né? Como os empregos que ela teve, Como é que ela deu os passos na vida dela. Assim, uma história fantástica. A Madalena contou aqui. Bombou. Bombou a história da Madalena, né? Onde ela trabalhava, o porquê, como ela saiu do emprego, como ela foi, os passos que ela deu. Foi trocando e mudando. Mudando a vida. Mudando, mudando a vida. Os passos, né? E a vida foi, né? Então, a história é sensacional. Tem mais participação aí? Você aqui. Vamos lá. Terminando o prazo, hein, Mauro. Terminando o prazo, hein? As últimas ligações. E agora, só o resultado na segunda-feira. Ione Brown-Rutz. Ó. Olá, Ione. Mateira, cuia, bomba e erva. Cuia, bomba, erva e mateira. É. Ana Keller. Queria, sumamos e roubaram a Ana aqui. Agora de novo. Bom dia. Na caixa tem um kit de chimarrão, toca, manta e pantufa. Patrícia Machado. Pelotas, viu? Aqui de Pelotas, participando também aqui conosco aqui. Olha só. Na caixa tem garrafa térmica, cuia, bomba, erva e uma rapadura. Uma rapadura. O pessoal tá gostando da rapadura, hein? Essa é da Patrícia Machado, que é de Pelotas, né? Aí nós temos a Angelita Zandona. 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 Cuia, bomba, garrafa térmica e erva. Kellen Fonseca. Kit Chimarrão. Kit Chimarrão. Bomba, erva, cuia e mateira. Ó. Elizabeth Kurtz. E o Guido Schwartz. Na caixa tem radiozinho, um pão, um sabonete, uma toalha de banho. Isso. Kellen Fonseca, deu bom dia. Bom dia, Kellen. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, bom dia. Tudo contigo. Seu Guido Schwartz, aí no Ars Alegre, né? Ô, seu Guido Acabionete, como é que tá? Tá tudo bem? Tá bem bueno, né? Mauro, olha aqui, Mauro. Bom dia, Geraldo. Daniel. Geraldo, acho que na caixa tem um celular, uma torradeira, uma toalha e um óculos. Um o quê? O que que é que ela falou no último aqui? Um óculos. Um óculos. Tá bom. Tá certo. Ela mandou pra nós aqui e quem mandou pra nós foi a Neuza do 7155 do 981. Deixa eu ver o que é mais. Tá terminando o prazo, hein? Tá terminando o prazo, não vai ter mais. Já vou encerrar, já vou encerrar. A Lucienir Batista Domingues. Elas que tem uma garrafa térmica, tem uma cuia, tem uma bomba, tem erva e rapadura. Ô, rapadura, pessoal, que é o mate doce, né? Vamos lá. Quem mais aqui, o Mauro Domingues? Mauro tá anotando, hein, não é, Mauro? Tô, mas por enquanto... Hoje tá calmo? Hoje tá calmo. Quantos já acertaram? Por enquanto... Um. Um? Hoje só um. Hoje só um, hein? Olha aqui, ó, mais um aqui do 1084. A Sônia tá dizendo que na caixa tem mamadeira, uma cuia, erva e uma bomba. Telefone, alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? A Marisa Urts. São Manuel, e alô, como é que tá? Tudo bem? A Amanda, tá tudo bem por aí? Tudo bem. Coisa boa. E o Jairo tá bem? O Jairo, a Marisa Urts. Ah, alguém tem que trabalhar nessa casa, né? É, a mãe... É, o frio. Ah, sim. A maior... A maior vendedora de rifas da comunidade Santa Belmira, é isso? Não, é a Minúcia. A Carmen Lúcia, eu achei que tava... Eu tava... Trocou, já. Troquei, né? São parentes ou não? Não, são amigas. Ah, são amigas, então tá. Diga aí. Ela acha uma unha, uma bomba, uma pantufa e um encendor elétrico. Ô, coisa boa. Com esse friozinho não tem coisa melhor, né? É. Tu não quer trocar um item desse aí por outro? Digamos assim, o aquecedor. Tu não quer trocar? Pelo uma jarra elétrica. Opa! Trocou por uma jarra elétrica o aquecedor. Valeu, valeu, valeu. Então repete agora como é que ficou. Tirando o aquecedor. Como é que ficou a tua aposta? Oi? Caiu. Alô? Caiu a ligação, né? A troca, ela deve estar circuito, né? Ela tirou o aquecedor, botou a jarra. Vai ver que a jarra não era 220 e queimou, né? É, 110. É verdade. Aí não deu certo. Telefone tá chegando, tem mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Vamos ver. Bom dia, Geraldo. Na caixa tem um kit de chimarrão, pé de moleque e uma pantufa. Opa! A Lígia Fonseca, pé de moleque. Quem é que faz pé de moleque aí, bem feito? Pode trazer um pra nós aqui, né, Mauro? Pois é. Faz tempo que eu não como. Isso, olha. A Ney, Nela, né? Do 7977, tem na caixa jarra elétrica, uma coia, bomba e erva. Olha aí, ó. 7977, tem na, na, uma jarra elétrica, tem uma coia, tem bomba e tem erva. Então, vamos lá. Alô, bom dia. Oi. Oi, bom dia. Quem fala? É a Angelita. Opa, fala, Angelita. É um aquecedor. Um aquecedor. Uma mantinha. Uma manta. Uma pantufa e uma pipoqueira. Uma pantufa e uma pipoqueira. Não quer trocar a manta por outra coisa? Não. Não? Vai ficar nessa aí, Angelita? Vou. Tá, bueno, então. Boa sorte pra ti, obrigado, viu? Tá, obrigado. Feito. Mais um lá. Tchau. Alô, Marlene Vergara. Como é que tá as coisas aí, Marlene? Tudo bem contigo? A Marlene tá postando aqui na caixa, né? É, até, mas aqui tem erva, térmica, cuia e bomba. Alô, bom dia. As últimas ligação. Bom dia. Oi. É a Marisa, de novo. Opa, fala, Marisa. É uma unha, uma bomba e uma jarra, né? Não. Ai, eu já nem sei mais. Ah, se perdeu? Com pé de moleque. Ó, o pé de moleque. Quem é que faz pé de moleque aí, Marisa? Ah, ninguém. Só comprando. Bah, só comprando, né? Tá bom. Um grande abraço, Marisa. Obrigado, viu? Aumentou aqui, Geraldo. Quatro pessoas hoje. Hoje? É, quatro pessoas acertaram. Ó, quatro pessoas acertaram, né? Aqui a Kátia tá dizendo o seguinte, né? A Kátia Gomes. Na caixa tem uma jarra elétrica, tem uma cuia, tem uma bomba e uma garrafa térmica. Viu só? Carme Moreira aqui também, né? Tem pé de moleque, cuia, erva e térmica. Ó. Selita. Bútora. É, bútora. Bom dia. Tem um kit de chimarrão, meia e cuia. E cua. Tá bom. Tem problema. Eliseu Clint. Garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Angelita. É que falou chuveiro, toalha de banho, toalha de rosto e sabonete. Gilvane Fultz. Tem chocolate, cuia, bomba, já e uma jarra elétrica. Angelita de novo, chuveiro, toalha de banho, óculos e sabonete. Angelita outra vez, chuveiro, toalha, banho e toalha de novo. Angelita encheu de coisa agora também. E tem também a Kézia. Também bom dia. Continuo com a mesma opinião. Mateira, garrafa, cuia e jarra elétrica. Isto. Marilane Junque de novo. Caixa tem um kit de chimarrão, manta, meia e pantufa. Vou atender o telefone. Tá. E o pessoal tá pedindo uma dica. Mais uma dica, né? Olha, aqui nós não podemos se estender muito. Já vamos encerrar aqui as últimas ligações. Também comentários, né? Então, vou dar aqui, ó. Já disse, é um produto de consumo. Sim. Um produto de consumo. Que eu acho que todos já mataram o que é o produto de consumo esse, que a gente consome, né? E o restante. O restante. Agora eu vou entregar. Tem um aparelho elétrico. É, não. Agora eu vou entregar. É, eu vou entregar. O Mauro quer complicar a situação, né? O Mauro quer complicar a situação. É um produto que a gente consome e o restante é o que a gente utiliza para consumir esse produto. Ah, foi melhor agora. E aí, né? E aí? Ou quer que eu repinta ou não? Eu já vou dizer o que que é. Hein? Já vou dizer o que que é. Ah. Você, cara, prepara aí um feliz aniversário aqui, ó. É. Grande amigo nosso. É um produto de consumo. Vou dar só cinco minutos. Não mais do que isso, né? É, um produto tem um produto que é um produto de consumo e o restante é o que se utiliza para consumir esse produto. Dei a resposta agora. Só tem cinco minutos. Hein? Agora deu. Agora deu. Olha o telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Quem está falando? É a Carol. Hein? É o... Alô? É aqui a... São Manoel. São Manoel. Alô, São Manoel. Diga. Eu acho que é um... É um sal... É um endredor... E um... Com o... 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 Tá bom, então. Obrigadão pela participação. Um abraço pessoal da São Manoel aí, tá bom? Feito. Agora se rasgaram aqui, né? Digitando aqui, né? Ó, kit chimarrão e uma jarra elétrica. E aí, hein? Deixa eu ver aqui agora o que que apareceu aqui. Bom dia, Geraldo. O que tem na caixa é uma térmica, uma jarra elétrica, um pacote de café e uma panela de pressão. Opa! É que é a dica... Bom dia. É a... Aí, Geraldo, o que tem na caixa é uma cuia, uma garrafa térmica, uma jarra elétrica e... Um pacote de erva. Olha, ó. Pacote de erva, né? Eita, coisa boa. Agora sim, aqui não foi uma loucura. Nem vai dar pra botar todo mundo no ar aqui, né? Ao 0052, a Leny. É, esse que tem uma garrafa térmica. Tem a erva, bomba e cuia. Viu só? Aqui, de novo, aqui diz o seguinte. O que que diz aqui é o seguinte, né? Geraldo, pode dar outro palpite? Pode. Mas só dentro do tempo. Aí, só tem quatro minutos. Só tem quatro minutos. Vamos ver aqui. Geraldo, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que tem na caixa uma mateira, uma bomba, cuia, uma térmica e um quilo de erva. Bem, passou. Com a queda da Fortaleza. Tá bom. Valeu, Fortaleza! Olha aqui, ó. Diz aqui, aí. Deixa aqui. Kit de chimarrão, pipoca, manta e meia. Ó, pessoal aqui, ó. Vamos ver aqui de novo. Bom dia. É uma térmica, uma cuia, uma bomba e erva. Opa! Tá bom, então. Valeu, Valéria! Valéria também aqui. Isto. É um quilo de erva, a cuia, a mateira e a garrafa térmica. Opa! Valeu, valeu demais aí pela Silma. Alô, dona Silma! Tudo bem? Um abração. Deu, né, Mauro Domingos? Vamos, não dá mais, né? Não dá mais, né, Mauro? Eu acho que agora vamos encerrar. Não sei se o Fonseca tem mais alguma. Eu só tenho mais umas aqui, depois vou passar pro Fonseca, né? Eu sou a Marcela, Gisí Truto Passoveira, peço o Guanabara pra mim ouvir. Te agradeço, se você rodar. Ó, Gisí, agora que é de Guanabara, né? Vai, ó, garrafa térmica, uma jarra elétrica e uma cuia e uma bomba. Tem, tá bom então, né? Água, erva, térmica e açúcar, diz a Maria Docia Borges, viu só? Deixa eu ver quem mais aqui. Tá encerrou, hein? A Marilanda tem na caixa, uma caixa térmica, bomba, cuia e erva. Tem na caixa, né? Uma térmica, bomba, cuia e erva. Quem mais aqui, fechando aqui, tem na caixa, erva, bomba, garrafa térmica e rapadura. Deixa eu ver quem mais aqui botou aqui pra nós, a Kátia. Tem a erva, cuia, bomba e garrafa térmica. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui tá chegando? Uma garrafa térmica, erva, cuia e bomba. Muito bem, mas aqui tá terminando, agora são as últimas. Geraldo, então eu acho um rádio, uma cuia, erva e uma bomba. Muito bem, obrigado. Aí a participação da Neuza, valeu Neuza. Isto. A Leni, uma xícara de café, bolo, jarra elétrica. Mais aqui pra terminar. Geraldo, voltei, a Ilda. Na caixa pode ser a jarra elétrica, a cuia, a erva e a bomba. Ó, é, quem mandou aqui foi a Ilda. Alô, Ilda, tá bem? Um abração pra ti. Então, tem aí, tem telefone também ainda aí, não? Não, telefone suspendemos já. Dá, suspenderam. Os comentários, então, passão do horário também, hein? Neuza, Borges, uma jarra elétrica, uma cuia e uma erva deste marrão. Só botou três itens aí, né? É. Faltou um. Valquíria Cruz, térmica, cuia, bomba e erva. Rosane Rodrigues, panela de pressão. Panela de pressão. Feijão, só mais nada. Kézia. A Kézia também tá aqui conosco. Deu uma apertada aqui, todo mundo aqui, né? É, tá tudo bem. A Kézia não disse mais o que era o que tinha aqui pra nós aqui. A gente tinha falado, então. Tá bom, agora, tudo de verdade. Ilani Krause, né? Ilani Krause também botou a panela de... O que tá aqui? Panela de pressão, uma malta, cuia, bomba. Não deu pra entender. Deixa uma manta, cuia e bomba. Tem uma caixa térmica, cuia, garrafa e erva. Cuia, garrafa e erva. Giovanni, bomba, cuia, erva e chaleira preta. Nilma Robson. Robson, é, Robson. Jarra elétrica, cuia, erva e bomba. Neuza Boge de novo. Chegou aqui a Neuza de novo agora. Agora eu tô com uma garrafa, xícara, biscoito, cuca e café. Opa! Até deu fogo agora. Dalva Duarte Lopes. Jarra, cuia, bomba e um pacote de biscoito. E a Elusa Reis, bom dia. Bom dia. Então encerramos. Encerramos aqui. Bom dia. Bom dia. Traz a caixa pra cá. Pois é. Traz a queridinha pra cá. Segunda-feira. Quantos acertaram hoje, Mauro? Três ou quatro? Quanto? Hoje. Dois, três, quatro. Quatro hoje acertaram. Quatro hoje acertaram. Tá aqui a queridinha. Então como eu disse pra vocês aqui, o que tem nessa caixa aqui? Um produto de consumo e os outros são utilizados pra consumir esse produto. Pra consumir. Quer dica maior ou não? Um produto. Eu só faltou dizer o que que era, né? Um produto de consumo e os demais são utensílios que se usa pra consumir esse produto. Deu? Beleza, então. Segunda-feira. Quem é que vai abrir a caixa aí comigo? Ah, nós estamos aqui, né? Eu, Fonsequinha, Geraldo, Lucas... Vamos fazer um mate, vamos fazer um café, vamos trazer rapadura, vamos trazer pé de moleque, vamos trazer chocolate, tudo que o pessoal disse que tinha nessa caixa. Porque o pessoal tava assim, olha, já pensando nesse frio que você anunciou hoje pela manhã. É, meu. É, e olha, chocolate, rapadura, pé de moleque, fazia tanto tempo que eu não ouvia falar. Pé de moleque, pá, eu olho, não esquecendo que amanhã tem o Arraiá do Aparecida, hein? Ah, do Aparecida. Tem também o Arraiá lá, a festa Julina, lá na Divino Salvador de Santa Helena também, tem tudo, um festão legal. Aqui no Colégio Aparecida, a festa é aberta, a população, todos podem participar. Todos podem participar, então, aqui no Colégio Aparecida amanhã. Grande Arraiá do Colégio Aparecida. Olha lá, e hoje tá atendendo em Canguçu, Mestre Gerônio e Mãe Dina. É, então, ali na Sala C, perto da rodoviária. Alô, pessoal lá, então. O Mauro foi embora. Ei? O Mauro tá dentro da caixa. Eu tô invisível. O Mauro tá dentro da caixa. Tá dentro da caixa, o Mauro. Sou eu, o prêmio aí, gente. Vou tirar o Mauro da caixa. Olha isso. Tiramos o Mauro da caixa agora. Mas, Geraldo, felicidade aqui, ó. Esta foto aqui, linda, do nosso querido Diogo. Ah, o Dioguinho, o Dioguinho, né? Sete anis. Ele teve aniversariando ontem, certo? Ontem teve de aniversário. E depois vamos tocar um parabéns pra ele, né, ô, Fonseca. E também nós temos aniversariante aqui amanhã, a Chayane Homer, né? Ah, é a Chayane. Chayane Homer, do esporte. É. Quero saber do bolinho, viu, Chayane? Salgadinho. Quando é que sai que a Bibiana faz aniversário, hein? A Bibi? Pois é, Geraldo. Tu vê só o que é a audiência desta rádio, né? Hoje, eu viajando, que eu tava contando pra vocês. Eu vinha no Orbez, vindo pra rádio. E o pessoal falando assim, aniversário da nova colega de vocês. E eu disse, aniversário da nova colega. A Chayane Homer. Quando? É dia seis. Homer. Homer, né? É, Homer. É a nova Gonçalves. É. E aí, tu vê, as pessoas se identificam. Ela está há pouco tempo aqui na rádio e já a pessoa já é identificada com a pessoa. Já botou o Fonseca na prensa hoje palpitar sobre a rodada de ida das quartas de finais e final de semana. O Aliança está recebendo lá o... O campo do Aliança. O Cangosuense? América. O América. O América. O América. É, acho que é o América. Acho que é o América. Não é o Cangosuense. O Cangosuense não passou, né? Não. Não. Perdeu. Então, é o... Não é o... Até me ajuda. É o Aliança. Não, acho que não. É o América. É o Aliança e o Itararé. A Aliança e Itararé. É, eu acho que é Aliança e Itararé. Me parece. Né? Que é... Vai ser domingo lá no campo do Aliança, né? Pois é, né? O Santa Rosa. E coisas assim, ó. O Deco é meu vizinho. Ele sabe, ele é vizinho de porta, né? O Deco é jogador do Santa Rosa. Ele diz assim, nós tínhamos tudo para ser campeão. E perdemos na prorrogação para o Cruzeiro. E para o Cruzeiro, exatamente. E aí? Aí é o Itararé ou é... Ei, Fossequinha. É o Itararé? É o Itararé, né? É o Itararé. Isso, isso. E tem uma outra coisa. Quero que vocês... Eu botava também. Vocês querem, mas todo mundo adivinhar, né? É. Quero que vocês adivinhem o dia do aniversário da Bibiana. A Bibiana. Ai, ai, ai. Nossa nova colega também. A Bibiana. 21 de abril. Ah! Ah, acertou! Olha aí, viu? É fácil acertar as coisas, né? 21 de abril. Eu sou bom. O Geraldo é bom em mímica, hein? Ah, não. Eu sou... O Fossequinha fez uma mímica. Não falei nada. Não falei nada, né? É para te olhar o teu WhatsApp. Meu WhatsApp... Ah, não dá. Não dá. Nesse momento não tem. Aline não dá, Aline. Eu estou gravando com ele. Já vamos organizar aí, tá bom? Valeu demais, Mauro. Então, segunda-feira, a volta. Olha aí, ó. O Mauro para a caixa. Olha aí. O Mauro está na caixa ou não, Mauro? Eu estou na caixa. Tá. Botei o Mauro na caixa aí. Acho que sou eu. Eu, o casaco... Tá bom. Pessoal, carinho muito grande por vocês. Muito obrigado pela participação. Valeu pela brincadeira. Essa descontração. Mexer com a emoção das pessoas, com a imaginação. Esse é o nosso objetivo. Levar alegria, levar entretenimento, levar participação para cada um de vocês. E, claro, que dá um brindezinho legal. Quem vai levar o prêmio vai ser um brinde bom. Não é um brinde, né? Um presente muito bom. Todo o que tem aqui na caixa, as pessoas utilizam. Só coisa boa. Só coisa boa. Utilizam. Vão fazer em uso. Então, entre os que acertaram, os quatro itens. Se ninguém acertasse os quatro itens, poderia ser com três. Ia ser feito o sorteio segunda-feira também. Mas, eu acho que chegou a 15 ou 16 pessoas que acertaram os quatro itens, né? Hoje, só quatro. Hoje, quatro. Então, nós temos 16, 17 pessoas que acertaram os quatro itens. Entre elas, será feito o sorteio na próxima segunda-feira, quando nós vamos abrir a caixa. Produto por produto. Fique na expectativa segunda-feira. Nós vamos estar tirando dentro da caixa produto por produto e vamos colocar aqui em cima da mesa. E aí, você já vai saber se você acertou ou não acertou. E aí, fica na expectativa do sorteio, Mauro. 10 e 27. Nós vamos seguindo aí o Luiz Sonseca. Vamos ao bloco comercial. E depois, retornamos com a sequência do Show da Manhã. Se é informação e alegria que procura, é cultura mil e...